Com certeza lembrou, né, tava assistindo o jogo no momento que ele fez a defesa, até brinquei com minha esposa e falei, vai virar meme isso aí, né, e realmente é uma defesa muito parecida, né, idêntica, vamos dizer assim, e logo que aconteceu eu recebi um monte de mensagens, né, de amigos, de pessoas mais próximas aí falando, é, realmente você fez escola, tá lá na rua, você não avisou, então foi muito legal a repercussão, né, e é impossível a gente não ter boas recordações, né, vendo uma defesa tão semelhante e que representou tanto na minha história, na história do clube também. A gente fala tanto, parece que é um lance imortal, né, que sempre tá tendo assunto pra poder falar. É verdade, é verdade, até brinquei e falei que eu fui mais lembrado na Copa de 2018 que eu não fui do que na 2014 que eu tava lá, né, mas, então é, sem dúvida, é a defesa que marcou demais, né, acho que foi um lance emblemático do futebol e é um lance raro, e quando acontece algo parecido é impossível não ser lembrado, né, por tudo que a defesa, essa minha defesa, Cotil Hanna representou, não só pra história do clube, da minha história, mas também pra história do futebol de uma maneira geral. Agora nós vamos tentar mandar um recado lá pro Akin Feb, o que você fala pra ele? Bom, Akin Feb, é, essa patente é minha, mas fico feliz, né, torci muito aí pela defesa, vibrei muito com a defesa, mas tô patenteando, me deve um jantar, beleza?